Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Silvia do Mulher Mais de 40 e voltei com o vídeo de usados e vencidos. Eu tô sempre mostrando por aqui um vídeo de produtos que eu já usei ou que venceram ou produtos que eu não aprovo, se eu compro de novo, se eu não compro, justamente com o objetivo de ajudar você que tá na dúvida, que vai na farmácia, que vai no mercado, que vai na perfumaria e não sabe se aquele produto é bom, se não é bom, se já ouviu falar sobre ele. Esse vídeo é sobre isso, é pra dizer os produtos que eu usei, se eu compraria de novo ou não. Talvez seja uma opinião que ajude você a comprar ou não. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer o seguinte, se você ainda não é inscrito no canal Mulher Mais de 40, aproveita agora, clica nesse link que tá inscrito aí na sua tela, inscreva-se e já faz parte do Mulher Mais de 40. Você vai encontrar vídeos sobre moda, beleza, culinária, resenha, tem tudo, tá? Então vem fazer parte do canal. Se gostou desse vídeo, dá um gostei pra mim aqui embaixo pra ajudar na divulgação, ok? Bom, então vamos começar. A primeira coisa que eu vou falar com vocês é sobre e-sabonete esfoliante. Não esqueça que mesmo que a gente esteja no inverno, é importante que você use, eventualmente, um sabonete esfoliante. Por quê? Porque acumula muito creme, muito hidratante, muito óleo. A gente tá preocupado em hidratar a pele, mas às vezes a gente dá uma carga muito grande de hidratação e precisa remover pra renovar. Eu gostei muito desse sabonete da Nativa Spa, da linha do Boticário. Esse aqui é o exótico. Já fiz resenha sobre ele. Então, assim, se você quiser saber a fundo sobre ele, dá uma olhadinha lá no site. Vou deixar aqui pra você a resenha com ele detalhado. Então, assim, se eu compraria novamente ele, com certeza compraria. O outro sabonete que eu usei também, só que esse aqui não é o sabonete esfoliante. Esse aqui é o sabonete comum, que também é da linha Nativa Spa. Só que esse aqui, ele vem em três. E aí, o tratamento completo, ele vem o sabonete esfoliante, o sabonete comum, que é esse, e o hidratante. Então, qual é a ideia? A ideia é você tomar o banho com o sabonete, depois você utiliza o sabonete esfoliante e depois hidrata o corpo. Então, assim, é um trio maravilhoso. Eu usei só o sabonete líquido. Então, assim, ele é muito cheiroso. Pena que é pouquinho, eu acho que seria legal pra você, assim, levar pra viagem, pra você um kitzinho. Ele é bem compacto, então botar na bolsa pra deixar na gaveta, no trabalho ou em algum lugar, eu acho que ele é bem prático. Mas para o dia a dia, eu acho ele muito pouco. Mas para o meu uso diário, eu acho que é muito pouco sabonete líquido, porque o líquido a gente usa todo dia, né? Então, se eu compraria novamente, a versão maior, compraria. O pequenininho, não. Ainda falando de banho, ainda ficando lá naquela área do box, eu vou falar sobre o óleo. Esse óleo, o leite de cabra, é maravilhoso. É aquele que perfuma o ambiente inteiro. Ele é da Body Store. Ele é bifásico. Então, assim, rende muito, porque ele é bem denso. Ele me ganha muito pelo perfume. O perfume é maravilhoso. É de deixar o banheiro, o quarto e os lençóis da sua roupa de cama vai ficar perfumada com ele. Então, realmente, se eu comprar ele novamente, mas com certeza. A parte de cabelo, o produto que eu usei até o final foi esse aqui da Pantene. Esse aqui é o Keratin Repair. Assim, pra quem gosta, pra quem não faz escova no cabelo, esse é o produto, tá? Ele faz um trabalho muito bom. Ele deixa muita maciez no cabelo. Ele tira o frizz. Então, assim, valeu muito a pena. Então, assim, quem não escova e gosta do cabelo ao natural e quer tirar o frizz, quer deixar aquele brilho, quer fazer aquela reparação das pontas, sabe aquelas pontas surta? Ele vai dar uma acalmada, vai dar uma selada. Então, dá uma melhorada legal. Gostei. Se eu compraria esse produto de novo, compraria. O outro produto que eu gostei bastante foi esse tônico da Sephora. Ele é um tônico, assim, bem refrescante. Quando na limpeza, ele sempre fez parte na hora de fazer a limpeza, tirar a maquiagem. Ele foi excelente. Rende muito. Eu acho que é muito, muito produto. Poderia ser menor, um preço mais em conta, embora ele não seja caro. Mas se eu compraria ele de novo, eu compraria. Ele fez o efeito. Ele não deixava a minha pele tão ressecada, mas ele dava uma refrescância boa. Eu sentia que ele limpava bem. Boa parte da minha maquiagem eu tirava com esse tônico pra dar um complemento. Então, foi o complemento ideal. Se eu compraria, compraria. Compraria mais ainda se tivesse uma versão menor. Agora, eu queria falar desses três produtos aqui. Esse esmalte da Giovanna Antonelli, eu acho ele lindo. Mas ele imediatamente fez uma mancha aqui embaixo. Vou ver se você consegue ver. E essa mancha aqui, eu acho que alterou muito, assim, a qualidade e a cor do esmalte. Então, eu achei que o esmalte ficou mais esbranquicento e ele não ficou tão bonito. E aí, eu observei que ele venceu. Já tive esmaltes com essa borra que, quando eu fazia a mistura, ele se dissipava, misturava e ficava bem. Mas esse aqui não. Ele ficou bem, bem, assim, bem manchado internamente também. Não só aqui fora. Outro produto que eu queria falar que não foi legal, e aí eu vou dizer que eu não compro novamente. É um produto da John Friedan. Um condicionador em spray. Meu cabelo não ficou bom. Meu cabelo ficou duro. Ficou sem brilho. Um condicionador, ele vai deixar o cabelo mais maleável. Eu não percebi isso nesse condicionador. E também o frizz, você coloca o spray e deixa, mas eu não vi nada de frizz, assim, né? Quando ele seca, ele sobe tudo de novo. Então, dinheiro pra mim, pro meu cabelo, foi dinheiro jogado fora. E ele tá até aqui e, infelizmente, não rolou. Vai pra doação. Não rolou. E aí, o que não rolou também, mas não rolou mesmo, mas não rolou mais nem um pouco, foi esse da Dove. É o Dermacílios. Esse aqui é ultra, é um creme ultra hidratante pra face. Por que que eu comprei esse produto? Se você já viu o vídeo de cuidados da pele, se você não viu, dá uma olhadinha aqui em cima, aqui ou aqui, que eu vou deixar o link pra você dar uma olhada. O que que acontece? Eu uso o ácido. E o ácido, você precisa ter o rosto hidratado. Porque se não, quando chega no dia seguinte, que você vai ver, tá saindo pele do seu rosto. Porque o rosto tá ressecado, você passa o ácido, ele resseca mais ainda e sai as peles das camadas de pele, que é o trabalho que o ácido faz. Pra evitar isso, o que que você precisa? Você precisa hidratar o rosto antes, espera um tempo, depois você passa o ácido. Eu fiz o que? Comprei um creme pra hidratar. Só que esse creme, além de ser fedido, ele é um grude. Foi um tiro no pé esse creme. Não foi bom. Se você tem a pele seca, talvez esse creme resolva pra você. Mas a minha pele é mista e quando eu uso o ácido, a minha pele descama toda, mas esse cara não funcionou. Não funcionou mesmo. Então, assim, não compro nunca mais. Ele está aqui. Eu usei só isso. E aí fiz uma tentativa. Porque, né? Vamos, não vamos estragar o produto, gente? Pelo amor de Deus, não vamos fazer isso. Vamos tentar? Vamos tentar passar no corpo? Tentei passar no corpo. Só Jesus. Primeiro que ele fede. Então, assim, a ideia de você ter um produto perfumado, né? Um hidratante que você passa e joga uma aguinha, mas fica aquele cheirinho gostoso, beleza. Agora, você passa um produto que hidrata a sua pele, mas fica fedido? Não, não rola. E segundo, ele deixa uma gordura. Então, se eu vou comprar ele de novo, nunca mais na minha vida. Tá? Então, ele dá pra doação também. Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Minha experiência com os produtos que eu usei até o final e que eu compraria com certeza. E os produtos que nunca mais eles vão voltar de novo aqui na minha casa, porque realmente não valeu a pena. Foi um fiasco. Espero muito ter ajudado alguém. Se alguém tá de olho em algum desses, é uma opinião. Fique à vontade pra ver se isso vai ser útil pra você ou não. E é isso. Não deixe de dar um gostei aqui embaixo, se você gostou desse vídeo. E se inscrever no canal do Mulher Mais de 40. Tá bom? Um grande beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.